no Judiciário. Senador, nessa rodada de audiências públicas sendo realizadas em conjunto da Comissão de Infraestrutura e Assuntos Econômicos, veio o presidente da Petrobras, que falou que a perspectiva é que até 2020 a produção de petróleo no Brasil seja triplicada. Ou seja, nós estamos realmente na expectativa de vinda de recursos que vão minimizar essas diferenças regionais, vão dar para a população uma distribuição de renda melhor, com uma qualidade de vida melhor, melhor prestação de serviços públicos. É essa a expectativa de vocês também na comissão? A expectativa é principalmente fazer essa correção, digamos assim. Nós queremos nivelar todo mundo agora, na medida que nós vamos eliminar a distorção que existia antes. Então foi importante que o presidente da Petrobras nos trouxesse esses dados, o que a Petrobras processará até 2020. Nós teremos recursos, por exemplo, nós podemos ter no ano 2020, 2022, algo em torno de 100 bilhões que podem ser extraídos desses novos campos. E efetivamente, nós estamos falando de algo em torno de 40 bilhões que podem ser trabalhados para um processo de nova distribuição. Além disso, pensando nesse reequilíbrio regional, nós estamos também introduzindo alguns elementos importantes. A aplicação na educação, a aplicação na saúde, a aplicação na infraestrutura. Inovação tecnológica. Para você desenvolver novos ambientes e, principalmente, na área de desenvolvimento científico e tecnológico. Que, aliás, essa área foi a área preponderante e decisiva para que a Petrobras chegasse onde chegou. Foi com o desenvolvimento científico e tecnológico que a Petrobras se tornou hoje, inclusive, uma das maiores empresas no mundo em perfuração em águas profundas. O pré-sal nós estamos falando em 7 mil metros, ou seja, 7 quilômetros abaixo da lâmina d'água. Então, portanto, não é uma tecnologia qualquer. Então, isso é importante que a gente agora também despalhe, ou seja, divida, compartilhe, distribua para o país inteiro o resultado desse sucesso, que foi contraído, que foi conquistado com o recurso do país inteiro. E fazer dessas aplicações maneiras de multiplicar essa riqueza, não é, senador? Você vai promovendo, inclusive, novas descobertas, novos campos. Ou até no lugar onde não tem a possibilidade da prospecção, você pode ter a instalação de outras frentes, estaleiros, unidades de produção, refino, área de petróleo e petroquímica, área de fertilizantes, ou seja, o que é que deriva desse universo petróleo estabelecido por nós. Mas é bom também imaginar novas prospecções, porque você também tem rios demais nesse Brasil, e por onde o rio passa, ele leva muita matéria orgânica, que depois, ali num processo de decomposição, ela vira esse petróleo. Então, portanto, nada melhor do que, aproveitando esse desenvolvimento científico e tecnológico, a gente fuçar petróleo em todos os cantos desse país. Senador, para encerrar a nossa entrevista, uma pergunta. Aqui hoje, no dia 1º de setembro, o senhor já arriscaria, mais ou menos dizer, como é que será esse critério de distribuição, ou ainda é cedo para começar a arriscar palpite aqui? Eu diria que é prematuro arriscar o palpite, mas uma das referências, óbvio, é a referência do fundo de participação. Aliás, dos dois fundos, o fundo de participação nos estados e o fundo de participação nos municípios. Até porque as regras para a utilização e a chamada distribuição desses recursos, são regras que levam em consideração as disparidades regionais, o índice de desenvolvimento humano. Então, esses parâmetros, com certeza, serão utilizados e comporão a cesta de indicadores e de parâmetros para que a gente possa fazer a justa distribuição dos rótulos do petróleo, sem prejudicar nenhum Estado produtor a partir da distribuição de hoje. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Rádio Senado, Agência Rádio Senado e suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800-612211. A ligação é gratuita. Se você quiser ver esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br.tv Se você quiser ver o nosso programa, por favor, acesse www.senado.gov.br.